O secretário de Junto da Saúde confirma que Portugal vai receber vacinas de outros países que podem ter como destino a inoculação dos mais novos. Para fazer face aos atrasos das farmacêuticas nas entregas de vacinas, Portugal vai adquirir doses dos fármacos de alguns países como Itália, Bulgária, Noruega e Hungria. Sem revelar quantas doses o país vai receber, António Lacerda Salles diz que este reforço pode ter em vista a vacinação dos jovens entre os 12 e os 15 anos. Ao Estado compete estar preparado, planear e programar as diferentes decisões. E nós estamos preparados para arrancar com a vacinação dos 12 aos 15, antes do início do ano letivo, se, obviamente, também esperando por aquilo que será a decisão final da Direção-Geral de Saúde. Eu penso que, relativamente breve, estará cá fora. E, portanto, ouviremos, temos que ouvir a Direção-Geral de Saúde e, mais uma vez, repito, a ciência, a política não deve interferir na ciência, deve respeitar a ciência. O secretário de Junto da Saúde esteve esta segunda-feira na reabertura do balcão Nascer Cidadão da Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa. Os balcões existem nos hospitais para registrar os bebés e estavam encerrados desde o início da pandemia.